Campo Maior Campo Maior, terra linda, trago-te no coração Tuas saias são ainda a mais velha tradição Tuas saias são ainda a mais velha tradição As mais lindas moldias, cantadas com muito amor As mais lindas moldias, cantadas com muito amor Feitas para estes dias, de festa em Campo Maior Feitas para estes dias, de festa em Campo Maior Música Sei que no mês de setembro, toda a gente te visita Por isso fica sabendo, que és a vila mais bonita Por isso fica sabendo, que és a vila mais bonita Música Mais pareces um jardim, com água dos amores Mais pareces um jardim, com água dos amores Campo Maior és para mim, um campo cheio de flores Campo Maior és para mim, um campo cheio de flores Música Muitas festas de morrer, por falta de animação Muitas festas de morrer, por falta de animação A tu eu vejo crescer, vais manter a tradição A tu eu vejo crescer, vais manter a tradição Música 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 Música